Vamos ver que pesca um peixinho na lagoa, peixe de lagoa, aí no São Paulo nós tomamos a lagoa que topou ir com mais, nessa meia dia mais ou menos uma hora, meia da manhã da tarde, então vamos ir daqui, então o pessoal normalmente chega lá, chega chegando lá mas tem um álcool aqui na chegada, ainda lá vamos ir pescar, eu e a senhora Jerusa, estamos aqui na sintonia também, é isso aí, Boa tarde! Boa tarde! Boa! Onde bateu o homem? É a tua lugaí da helicopters! Das são lugaceios e eu morro. Com certeza! Isso em conta so preservem uma charla de novo! Onde é o outro da computer? Tem umaная linhaamıächstola. Nariança, desse idade, não é? o 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